É pra Nihon E também tô com saudade de você Me chamando de amor Perguntou se estou bem E demonstrando o carinho Disse que queria ir além Eu não sei se é viragem Ou futuro promissor Se estou ficando louco Ou se isso é amor Alguém me belifica Pra saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando Ou se é realidade Se for sonho deixa eu dormir Se for verdade quero te assumir Alguém me belifica Pra saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando Ou se é realidade Se for sonho deixa eu dormir Se for verdade quero te assumir A vida inteira Beijo, beijo E bate, 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 bate Basta, bate, bate Basta, bate, bate E bate, 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 bate E bate, 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 bate Se estou ficando louco Ou se isso é amor Beijo, beijo